Vai sim, Pordão! Força Porto! Qual é o maior clube de Portugal? Porto! Amiga, estou em rua-me a desfrutar, deixa-me estar. Amiga, estou em rua-me. Amiga, estou em rua-me. Porto! 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 Fia-me a porto! Calma, 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 calma! Esta é a nossa vida! Esta é a cura! Nunca te vai deixar! Com Conceição, com Conceição, faz o Porto campeão! Com A CIDA! Com A CIDA! Com A CIDA! Amiga, amiga, amiga! Valeu! Eu sempre continuo a ver! Sou! 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 Vitrina... Fude! Fude! Não é muito importante! A polícia me roubou! Polícia! 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 Por isso! Inglês! Italiano! França! Ele é um palco! Ai o maior erro da tua vida que te foste fazer! Cinco! Fiz assim? Prontos!